Hoje a escola toda está a cantar para que não se pare com a dança. Mas já pararam em pensar que existem coisas nas nossas vidas e que pode parar com a vossa dança? As aulas, professor. Resposta errada. Vamos entrar em contato com o médico para explicar uma das coisas que pode parar com a vossa dança. Nem tudo que não se vê significa que não existe. A bactéria da cólera pode estar em lugares muito simples. Na porta, na janela, nos alimentos e na água não tratada. Agora compreendem que existem coisas pequenas e que podem parar com a nossa dança? Sim! Não para dança! Quem não entra em contato com fezes não apanha a cólera e viverá cheio de saúde e energia para dar e vender. Pois a falta de higiene depois a mão na boca são um perigo para a saúde. Então ajude, ajude, ajude o teu irmão com medidas de prevenção. Devemos lavar as mãos com água e sabão ou cinza. Beber água fervida tratada com certeza. Defecar em latrinas mantelas com limpeza para evitar contato com as moscas. Em caso de suspeita da cólera, ir imediatamente a uma unidade sanitária mais próxima para fazeres o tratamento. Chegou a hora do recreio aqui na escola. Não para dançar! Prepara o lanche que guardaste na sacola. Não para dançar! Da cabra cega logo vamos jogar bola. Não para dançar! Se ela furar fazemos xingufo com camisola. Oh Manolito, tu estás sempre a dançar. Será que entrou alguma coisa nessa tua cabeça ou só pensas nesse teu... Não para dançar! Já paraste para pensar que tens de estudar? Masuz, o teu problema é não gostar de ver o teu filho a dançar. Ah, masuz, dança também que isso te faz bem. Anilda, tu sabes que eu passei mal para alimentar a minha família. E não quero que o meu filho passe o mesmo para alimentar a sua família. Papá, eu paro para estudar. Por exemplo, hoje estávamos a ver algo muito interessante sobre a cólera. Deixa eu mostrar-vos. Lavar as mãos com água e sabão ou cinza. Tratar a água com certeza. Se tiver diarreias, consuma muitos líquidos. E vai imediatamente à unidade sanitária mais próxima. Vocês estudaram isso? Estudamos. Na escola? Sim. Ok. Nós temos falhado muito nestes cuidados, mas... Nós falhamos em coisas simples que podem salvar nossas vidas, Anilda. Não para dançar. Prepara o lanche que guardaste na sacola. Não para dançar. Da cabra cega logo vamos jogar bola. Não para dançar. Se é laburar fazendo xingos com camisão. Não para dançar. Pois é. Não para dançar. Não para dançar. Não para dançar. certificates ofavais inédito O que é isso?